Boa noite, pessoal. Hoje eu estou tendo uma satisfação enorme, um prazer imenso de receber nos estudios da TV Cultura o Grupo Fino Estampa. O Grupo Fino Estampa é composto de cinco pessoas e aqui nos estudios hoje nós temos quatro elementos, porque um não pôde estar presente. É um enorme prazer receber você aqui, William. Boa noite. Ulisses, boa noite. Prazer é nosso. Boa noite, Tabira. Eu vou começar falando um pouco da história do grupo, mesmo porque quando se trata de banda, é bom que deixe bem claro qual é a intenção e o que acontece. Na verdade, William, há quanto tempo foi fundado o Grupo Fino Estampa? É, mais uma vez, boa noite, Tabira. Pra gente é um prazer enorme estar aqui na TV Cultura, no programa do Marçal, uma pessoa que admiro muito. O Grupo Fino Estampa tem quatro anos de formação e, como você perguntou, ele foi fundado na escola, né? No recreio do Prémé. No meu aniversário, meu pai me deu um instrumento musical chamado Estantã. Pelo meu interesse, eu comecei a tocar e, pai, convidei o meu amigo Igor, né? Hoje também faz parte da formação do Fino Estampa, do pandeiro. Começamos com o que era brincadeira de recreio e, graças a Deus, transformou nisso que é hoje aí, né? E virou uma brincadeira séria. Virou uma brincadeira séria. E a moçada, a mesma formação, gente, desde o início, William? Não, a formação, no caso, tudo começou com uma brincadeira. Então, começou com eu e com o Igor Batista, né? Certo. Aí, logo, veio o Caio e o Max Miller, né? Que não pôde estar presente aí. Sim, não pôde estar presente. E a gente encontrou o Ulisses, né? O famoso Jamal aí, que hoje em dia tem uma importância enorme para a banda, né? Além de tocar a cavalo, que é o nosso vocalista principal. É o vocalista, né? É o principal. É o cara que puxa a cantoria. Isso. Ulisses, os componentes são cinco. Tem algum freelancer que vocês colocam com vocês? Como é que é isso? Então, varia muito da necessidade no momento da banda. De acordo com o show, no caso. Isso, de acordo com a necessidade, a gente já tem mais ou menos o nosso ciclo de freelancers. Sim, pessoas que trabalham com vocês. Sim. Correto. A média de idade do grupo, qual é a média? Se você somar todo mundo, dividir pela equipe, vai dar o quê de média? Em média de 20 anos. 22, é. Está dando mais. 22, mais ou menos. Está uma moçada muito nova, né? Isso. E o bacana de tudo isso é a gente ver um trabalho sendo feito com esmero, buscando a perfeição. A gente nunca é perfeito, a gente vai passar a vida inteira aprendendo, todos nós, não é, gente? Mas procurar o máximo possível e aproximar de uma realidade bacana. E eu tenho, assim, ouvido muito bem a respeito de vocês, confesso a vocês que não conheço o trabalho na íntegra, não. Não tive a oportunidade de acompanhar a apresentação de vocês, de ter visto uma ou duas. Mas o que a gente percebe é um entusiasmo muito grande da moçada que acompanha vocês, dos freelancers e do público. Conta para a gente um pouquinho como é que é a sua trajetória de quatro anos, William. Nós, o grupo Fina Estampa, em cada show, cada ensaio, a gente procura transmitir o máximo de alegria possível para aquelas pessoas que, quando vão no nosso show, curtiram um pagodinho, um samba, um repertório bem diversificado. E fica preso só um esquema, não é? É, das outras demais bandas de Itabira que tocam esse estilo musical. A gente procura sempre transmitir alegria para quem está embaixo do palco lá, ouvindo a gente, curtindo, prestigiando, né? De uma forma ou de outra. A gente não sabe, muitas pessoas, às vezes, têm problemas pessoais em casa. E aquilo ali é uma maneira de estar se desestressando e a gente está passando a alegria que a gente sente em cima do palco. Eu tenho ouvido muito falar a esse respeito, desse feeling que vocês têm de contaminar todo mundo com agitação e tal. Isso é muito bacana e raro, quer dizer, não é todo mundo que tem esse domínio de palco, vocês sabem disso. A gente que está aí na praia há tantos anos e tal, convivendo com músicos de todos os estilos, todos os tipos, não é sempre que você encontra, assim, uma moçada compromissada, todo mundo, com o mesmo naipe de trabalho, mesmo ideal, de sorriso e etc. Isso realmente é muito difícil. Ulisses, a questão do público, como é que é a aceitação, como é que você percebe o público de vocês diretamente com o grupo? Existe alguma, você já sentiu alguma coisa assim que não agrade, alguma vai, algum tipo de coisa? Ou é uma coisa mais constante mesmo, dentro da normalidade possível? A gente é bem visto pelo público, o público abraça a causa, a gente não tem problema quanto a isso, não. Às vezes, quando a gente sai, que a gente não fica só preso em Itabira, a gente vai para outros locais, parece que o pessoal nos julga, às vezes, pela idade também. É, tem muito isso, né? Às vezes o pessoal vê na cidade, pensa, julga, faz o pré-julgamento, que às vezes nem sempre é para o bem, né? É, é o pré-julgamento, a pessoa olha e fala, a idade da moçada aí, se deve estar aprendendo a tocar viola, a gente vai tocar carvalho. E o mais bacana disso aí é, a gente vê que depois do show, foi tudo resolvido, né? O problema é só até começar, depois que começou, a galera entra no clima, se torna aquilo ali um só sentimento, né? Tanto nosso quanto de quem está assistindo o show do Finistão. Bacana, eu fico muito feliz porque é uma maneira muito própria, muito pessoal de conduzir um trabalho, e é levando o nome da cidade da gente para todo lado, né? Você está levando e conduzindo de uma maneira bacana. Itabira tem muito isso, dos seus filhos saírem e quando mostram o trabalho para fora, via de regra, todo o respeito a gente tem de retorno, em comentários mesmo e participação do público no geral. Verdade. Eu fico muito satisfeito porque são trabalhos de pessoas da cidade, pessoas novas, que estão envolvidos com o trabalho. Eu te garanto que enquanto a gente está preocupado com a arte, velho, tem muita gente que não tem essa preocupação que está fazendo coisas que não deve. Então, é por isso que eu acho que a gente é muito privilegiado por Deus, porque a gente consegue conviver dentro de um mundo absurdamente tumultuado, e a gente consegue um momento de paz que é só nosso. Eu acredito que com vocês é a mesma coisa, mesmo porque todas as referências que a gente tem sobre o grupo são muito boas. As referências musicais, William, em quem vocês mais espelham com relação a estilo musical, essa coisa do samba? Quem são os artistas que você fala assim, esse cara é bom, tem uma referência com ele? É, pô, lá em casa, o meu pai, no caso, é, me lembra de um abraço pra ele aí, ô, um salve aí, ô, carioca, tamo junto. É, eu cresci no meio disso aí, né? Meu pai nasceu no samba, no Rio de Janeiro. Nasceu no samba, né? Ele era passista de escola de samba e desde, de moleque, eu ouvia muito pagode, o Zeca Pagodinho, a Alcione, a Almig Neto. São artistas que realmente eu tenho um conceito muito grande e buscam me espelhar. Mas eu tenho um leque de opções muito grande, gosto de muitos estilos musicais. E o Brasil é muito, muito rico, né, velho? É, muito rico. A verdade é isso. Eu gosto também de um estilo musical internacional, sou fã também do Michael Jackson, né, quem que não é fã dele, né? E musicalidade é isso aí, cara. Gosto de reggae, gosto de rap, de sertanejo, sou um cara bem eclético. Bacana. E busco em cada estilo, procurar tirar o que eu acho de interessante e levar pro show. Isso é muito bom. Você, Ulisses, você, de grupos brasileiros hoje, quem você destacaria nessa área de você especificamente? É, falar um é difícil. Eu gosto, assim, pessoalmente, muito, muito do Sorriso Maroto. Maroto. É, o grupo que, não só hoje, como desde as décadas de 90, se apresentou, assim, pro Brasil inteiro. Sim. E deixou, realmente contou a história. O pessoal fala que o sertanejo Jorge Matheus conta a história do pessoal. Aí no pagode, o Sorriso Maroto conta a história de cada um. Ainda mais na parte do romance, né? Claro. Então, é muito interessante isso, porque eu acredito que a gente consiga dividir isso em tribos, né, cara? A tribo do samba, do pagode, a tribo do sertão e tal. E via de regra, quando a coisa é bem ajustada, as ideias, normalmente você tem uma referência. Aquele cara que tem um linguajar diferente dos demais. Mas, bacana isso. A ideia do CD, quando é que vocês pensam em lançar o CD? É, a gente pensa em lançar um CD, realmente, todo dia, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai vendo que as coisas não são sempre como... Não são tão fáceis. Isso, sempre como a gente quer, né? A gente mora numa cidade onde, graças a Deus, tem muita musicalidade, muitos artistas, mas, às vezes, falta um apoiozinho para o músico, entendeu? A gente, para gravar o CD mesmo, o que falta realmente é verba. Verba. Porque a gente tem composição, a gente tem melodia, a gente tem um trabalho já, bem dizer que certo, mas falta, no caso, investidores mesmo e verba. E o artista é engraçado, né, meu? O artista, você pode olhar quase todas as histórias, são mais ou menos idênticas. Mas, tudo para o artista, ele tem que praticamente matar um leão por dia, ele não tapa, né, velho? Realmente. Porque tudo é difícil, porque a gente é tido como vagabundo, né, cara? O cara, você pode trabalhar na marreta o dia inteiro, quando chega de trato, você pega a viola, dá uma lavada na mão, pega a viola para lá, lavar o vagabundo. É sempre assim, não foge muito disso. Não foge. E a questão, quando é interiorana, pior ainda, né? Porque aí que o recurso é escasso mesmo, né, os recursos são difíceis de se conseguir, mas a gente não desanima, né, cara? Se eu fosse desanimar, eu já tinha chutado o pau da barraca. É. Pensa em si. E vai dar certo, sim. Projeto futuro. Qual é o projeto, os projetos mais imediatos que vocês pensam, assim, para o futuro? Bom, no momento, a gente terminou de gravar a nossa música, que a gente trabalha, hoje eu estou solteiro, né? Sim. A galera pode estar vindo aí no YouTube, seguir também a nossa página no Facebook lá, Fina Estampa, conhece o mundo. Vai estar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho em si mesmo, o nosso trabalho do Fina Estampa, o Fina Estampa, né? Mas no caso, de primeiro a início, o nosso primeiro lugar que a gente quer chegar é gravar um EP mesmo, em torno de cinco, seis músicas. Cinco, seis faixas, né? É, cinco, seis faixas para estar divulgando para a população, que gosta do Fina Estampa, para ter nosso trabalho aí até um registro melhor. Um registro melhor, isso. Ulisses, você como vocalista, como é que você sente a percepção musical dos seus companheiros? Como é que é isso na sua cabeça, a direção musical da coisa? Você é o cara que está na frente, mas os outros têm que estar com a participação mesmo, porque é uma engrenagem, né? Não tem como, você sozinho, você não leva. Como é que você administra isso? Como é que a turma é no comportamento dos becs e tal? Então, eu avalio que dentro desses quatro anos, muita coisa evoluiu. Mas, com certeza, todo dia é igual você falou, um leão por dia. Tanto na parte financeira, na parte estratégica, como na parte musical. Então, tanto para mim quanto para eles, uma vez por dia a gente tem que estar matando esse leão também da musicalidade. É, e é engraçado, porque música é aquele dia que você fala, eu vou começar, mas fim não existe. Não existe. É só o princípio, fim não tem nunca. Porque quando você fala, o cara ali é bom para carinho, quando você olha, você olha o menino de nove, dez anos, extraordinário. Então, não tem muito como você balizar isso, né, cara? É. Eu gostaria que você deixasse um contato, se quiser, se desejar, deixe um contato para quem quiser contratar o grupo e tal. Fala com quem, com qual telefone. Então, a gente conta com uma pré-produção atrás, nessa parte de fechar shows, agendamento e assessoria. E para encontrar a gente, é fácil, é só acessar o nosso site que a gente conseguiu estabilizar esse ano. Bacana. Que é o www.grupofinistampa.com Com S, mudo. Com S, mudo. Beleza. Telefone, você prefere... Está tudo no site. Está tudo no site. É, a galera que quiser também seguir nas redes sociais. Moçada, no Facebook você encontra a rapaziada, no site deles, qualquer coisa que vocês precisarem de falar com a moçada, vai no, acessa o site, que aí fica facinho demais de resolver, tá bom? É, eu gostaria que você, primeiro, Ulisses, deixasse suas considerações finais, depois o Willian, e daqui a pouquinho eles vão voltar fazendo um samba, que os quatro vão se reunir aqui e mostrar por que que essa moçada tem valor. E você não pode sair daí, não. Você vai perceber exatamente por que que a gente está falando dessa moçada. Fica à vontade, Ulisses. Ulisses. E depois você, Willian. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Cultura, fazendo essa participação bacana no seu programa, que está ganhando uma repercussão bacana de mais na cidade, e se espalhando aos arredores, que é o Expressão Itabirana. E agradecer a Deus também por estar aqui com vida e saúde, e que a caminhada nunca para. Beleza. Queria agradecer, primeiramente, também a Deus e você, Marçal, pela oportunidade aí, do Expressão Itabirana, TV Cultura, e a galera de Itabira aí, que está sempre marcando presença em nossos shows, a galera que curte, que fala bem da banda, muito obrigado. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Valeu? Valeu. Obrigado. Um abraço. Outro. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamento sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou em caso de dúvida, ligue 155. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros de água. Solução. Diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensabuar. Música Flor de Lis, Grupo Fino Estampa. Se liga aí! Valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. Valeu! De um jeito bem diferente, Grupo Fino Estampa, Música, logo eu, Jorge e Matheus. Vem com a gente! Te vi e já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar e você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Com você, com você, com você. Tive e já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você 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 Grupo Fino Estampa, Música Sinais, Grupo Sorriso Maroto Se é pra viver um grande amor Com você 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 Já te vi assim, nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais E eu não vi E eu, perdão amor, perdão amor Eu errei, eu errei Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? E o pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Música de trabalho Grupo Finistampa, Hoje Eu Tô Solteiro Composição Max Miller Eu cheguei chegando todo solto na bala Estilo exalando junto com a rapaziada Agora a noite é nossa, tudo pronto pra curtir Beber a noite inteira, sem ter hora pra dormir Junto com a galera, vou ir pro meu pagode Arrastar várias novinhas, comigo ninguém pode Agora eu só quero curtir o meu momento Beijar de boca em boca, mostrar o meu talento Hoje eu tô solteiro, querendo é só curtir De roler com fina estampa, andando por aí Eu vou ser mais eu, sem olhar pra trás Vida de solteiro, é assim que se faz Hoje eu quero é viver, só na curtição Sem me arrepender, não vou dar mole, não Sem me arrepender, não vou dar mole, não Eu vou ser mais eu, sem olhar pra trás Vida de solteiro, é assim que se faz Hoje eu quero é viver, só na curtição Sem me arrepender, não vou dar mole, não Eu cheguei chegando, todo solto na balada Estilo exalando, junto com a rapaziada Agora a noite é nossa, tudo pronto pra curtir Beber a noite inteira, sem ter hora pra dormir Junto com a galera, vou ir pro meu pagode Arrastar várias novinhas, comigo ninguém pode Agora eu só quero curtir o meu momento Beijar de boca em boca, mostrar o meu talento Hoje eu tô solteiro, querendo é só curtir De rolê com fina estampa, andando por aí Eu vou ser mais eu, sem olhar pra trás Vida de solteiro, é assim que se faz Hoje eu quero é viver, só na curtição Sem me arrepender, sem me arrepender Sem me arrepender, não vou dar mole, não Eu vou ser mais eu, sem olhar pra trás Vida de solteiro, é assim que se faz Hoje eu quero é viver, só na curtição Sem me arrepender, sem me arrepender Sem me arrepender, não vou dar mole, não Fina estampa Valeu!